Música Boa noite companheiros e companheiras Antes de chamar os nossos ilustres convidados Eu vou falar um pouco com vocês sobre um número Que a gente aprendeu a carregar como um amuleto da sorte Vocês já sabem do que eu estou falando, não sabem? Isso mesmo, estou falando do número 13 Afinal na hora do vamos ver Quem defende você é o PT E PT é 13 Nestas eleições a história se repete E aos poucos o número 13 tem se transformado em sinônimo de esperança Para a população de São Paulo E os escolhidos para carregá-lo no peito E representá-lo nas urnas São duas figuras que conhecem esta cidade como poucos Gilmar Tato e Carlos Zaratini Tudo bem? Tudo bem? Fiquem à vontade, essa noite vai ser muito especial E é com eles que a gente vai conversar durante a live do 13 Mas eles não estarão sozinhos neste evento Aqui o convidado de honra é você Que tem participado ativamente da nossa campanha pelas redes sociais E que nos enviou as perguntas que Gilmar e Zaratini começaram a responder A partir de agora Com a hashtag Gilmar e Zara 13 E que no próximo dia 15 Você não tenha mais nenhuma dúvida Sobre qual número apertar É 13? Quem conhece o PT sabe que a marca registrada do partido é ouvir a voz do povo Foi com esse espírito que criamos o nosso programa de governo SP da gente Sem dúvida alguma O único que é capaz de recolocar São Paulo no rumo do progresso Isso porque ele foi feito a partir da sua opinião E do que você espera para a nossa cidade a partir do ano que vem E é por isso que estamos aqui Para responder as suas dúvidas sobre o nosso projeto Para tornar a maior cidade do país também gigante Quando se trata de humanidade, respeito e justiça A seguir, Gilmar e Zaratini começarão a responder as 13 perguntas que coletamos Em nossas redes e nos canais de WhatsApp do candidato e do vice E também no canal da resistência no YouTube Aproveito para lembrar a todos que estão nos acompanhando Para que usem a hashtag Gilmar e Zara 13 Durante a nossa transmissão Convido agora o candidato a vice-prefeito Carlos Zaratini Para que dê as boas-vindas aos nossos internautas E fale um pouco sobre o que significa apertar o número 13 nestas eleições De fato essa eleição ela é muito importante E principalmente a eleição de São Paulo Que é a maior cidade do nosso país E eu estou junto com Gilmar Tato aqui Nessa disputa, nessa batalha Temos percorrido aí todos os cantos da cidade de São Paulo Não só revendo muitas vezes locais onde a gente fez muita coisa Como também conhecendo algumas vezes realidades novas Que surgem numa cidade que se transforma rapidamente Mas nós estamos vivendo um momento difícil Um momento em que o Brasil tem um governo que despreza a população Que não se preocupa sequer com as condições de saúde do povo brasileiro E que não está nem um pouco preocupado também com a sobrevivência do povo Várias vezes, nas três vezes em que nós administramos a cidade de São Paulo O PT Foram governos inovadores Foram governos que sempre estabeleceram novos paradigmas para o Brasil Seja na área da habitação Seja na área da saúde Seja no transporte Seja na educação São Paulo foi um desafio para o PT E onde nós mostramos o melhor da nossa potencialidade Exemplos como, por exemplo, no transporte O barateamento da tarifa através do bilhete único Na educação, o desenvolvimento de um modelo de integração Da educação, com a saúde, com a cultura e com o esporte Nós tivemos as condições de fazer o CELS aqui Modelo que foi replicado em muitas cidades do Brasil Então São Paulo tem essa condição E é por isso que eu acho que eu e o Gilmar Tato, nosso prefeito Vamos ter as condições de fazer com que A partir de 1º de janeiro A gente possa apresentar esse novo modelo para o Brasil O PT sempre foi o partido inovador no país Nós transitamos sempre para um modelo mais democrático Tanto do ponto de vista da política Da participação das pessoas Como também em relação à distribuição das oportunidades E da renda em nosso país É por isso que eu acredito, Vanessa Que nós vamos ganhar essa eleição E nós vamos fazer com que São Paulo Seja um modelo de resistência A esse governo atrasado do Bolsonaro Muito obrigada, acho que você resumiu Tudo que a população brasileira está sentindo Agora, quem vai falar com a gente É aquele que vai colocar o povo como protagonista Durante a sua gestão Com vocês, o nosso candidato a prefeito Gilmar Tato Boa noite, Vanessa Boa noite Boa noite, Zaratini Nosso deputado federal Vice-prefeito Boa noite a todos os internautas Eu acho que eu vou aproveitar, Vanessa Essa entrada Esse começo de conversa De conversar com os internautas Porque as pessoas sempre perguntam E tem uma curiosidade de saber Da onde eu vim Para onde eu fui E para onde eu vou Então, eu queria aproveitar essa oportunidade Para dizer que Eu sou de uma família grande Dez irmãos Meus pais, meus irmãos mais velhos São gaúchos do Rio Grande do Sul Nasceram lá Moraram lá E depois foram para o Paraná E eu nasci no Paraná Junto com o meu irmão mais novo Trabalhei na roça Andava a três quilômetros Para ir para a escola E tinha um sistema Antigamente Que infelizmente Acho que hoje não tem mais no Brasil E se tem Tem que ser combatido Que é a criança trabalhar Tanto na roça Como na cidade Mas essa foi a minha vida Aí nós viemos para São Paulo Aqui em São Paulo Comecei Fui morar na zona sul de São Paulo Na Capela do Socorro Uma região pobre Da cidade E tinha duas coisas Que meus pais Não aceitavam Vanessa Que era Parar de estudar E E não ir na missa Aos domingos Porque era Era comum Na época Quem tinha Assim Família grande Os pais Falaram para os filhos Pararem de estudar Para Poder trabalhar na roça Então isso Sou muito grato A meus pais Em São Paulo Essa coisa Foi exatamente Nesse momento Que começa a minha vida Social Vamos chamar assim E logo em seguida Surge o PT Em 1981 A gente ajuda Na construção Do PT Então a partir daí Eu A militância No bairro Por melhores condições De vida Por asfalto Por ônibus Melhor Qualidade Dos ônibus Por creche Por segurança E também O surgimento Do PT Eu acabei me tornando Presidente municipal Do PT Exatamente nesse momento Que entra o Zaratyna Nas nossas vidas Não se chama assim Porque nós participamos Da direção Municipal do PT Naquela época Na Zaratyna Então Aí depois Nós nos tornamos Deputados estaduais Juntos Depois Nosso primeiro mandato Deputado estadual Primeiro mandato seu Primeiro meu A Marta ganha eleição Nós fomos para o governo Eu fui para a Secretaria De Abastecimento O Zaratyna Eu fui para a Secretaria De Transportes Logo em seguida Acaba o governo Da Marta O Zaratyna Sai candidato Para o federal Eu também Candidato federal E aí depois Eu fiquei Fui para a reeleição Deputado federal Junto com o Zaratyna Mas aí fiquei só mais dois anos O Haddad ganha eleição E eu venho para São Paulo E o Zaratyna Fica lá em Brasília Sendo deputado federal E foi líder da bancada E eu também fui líder Da bancada na época Então essa é a trajetória Do ponto de vista político E nós vamos ter oportunidade De São 13 perguntas Bastante perguntas Nós vamos ter um tempo danado Aqui para conversar sobre isso Mas de forma resumida É isso E eu quero dizer Para encerrar Que eu sou muito grato A São Paulo Eu sou de uma família grande Eu sou de uma família grande Filho da dona Inês Que jamais Aceitou Que um filho da dona Inês Voltasse para casa Com um prego no bolso Sem saber A origem desse prego E eu falo isso Porque na vida pública É fundamental E eu sou daqueles que acho Que ser honesto Não é um programa de governo Ser honesto É uma obrigação De todos E de todas E foi assim Que eu fui criado Sou grato a São Paulo Foi aqui que eu Criei meus filhos Casei e criei meus filhos Estudei Fiz Me formei em história Fiz mestrado Na USP Estou fazendo doutorado Mas comecei cedo Comecei trabalhando Como office boy Com 14 anos Trabalhava de dia Estudava à noite E militava de madrugada E os finais de semana Então resumidamente É um pouco essa A minha história E nós podemos conversar agora O Zaratini já fez Uma análise do país Mas conversar exatamente O que nós estamos O que nós estamos pensando Em fazer Aqui na cidade de São Paulo A partir de 1º de janeiro De 2001 Porque nós temos Certeza absoluta Que nós vamos ganhar Essa eleição A gente está sentindo Isso na rua Todos os dias Não tenho dúvida De vocês disso Muito obrigada Pela sua fala E aí o que vocês acharam Da fala do nosso candidato Não é por nada não Mas se tem alguém Com bagagem e experiência Para carregar o número 13 Nessas eleições Sem dúvida alguma Esse é Gilmar Tato Agora eu peço licença A vocês Para os nossos Queridos companheiros Que estão aqui Comigo Para explicar aos espectadores Como vai funcionar A nossa transmissão A ideia é que Gilmar E Zaratini A partir dos temas Propostos Em cada pergunta Batam um papo Sobre a nossa cidade Apontem caminhos E apresentem propostas Ao longo da conversa Preparados Vamos começar Vamos para a primeira pergunta Gilmar Você cresceu muito Nas últimas pesquisas E já se tornou referência Do PT E do Lula Na cidade Você tem andado Por todos os bairros Como tem sido A recepção do povo Com a sua campanha Você disse muitas vezes Nas suas redes Diz que o PT É um partido De chegada Dá para ir ao segundo turno E ganhar essa eleição Com certeza Nós vamos Para o segundo turno E vamos ganhar a eleição A gente sente na rua Todos os dias Nós estamos na rua Fazendo carreata Conversando No comércio Com os trabalhadores Em ponto de ônibus Nos terminais De ônibus De metrô De trem E é perceptível Essa aceitação O PT Vanessa E o pessoal Que está em casa Assistindo O PT sempre foi muito forte Na cidade de São Paulo Não é à toa Que nós ganhamos Três eleições E ganhamos três eleições Com muito boicote E nas três vezes Que o PT ganhou E uma quarta Inclusive Para governador Que tinha um debate O PT ganhou Com a Luísa Nandina Que ninguém acreditava Que ela ia ganhar a eleição Depois o PT ganhou Com a Marta Que ninguém acreditava Que ela ia ganhar a eleição Depois nós ganhamos Com a Haddad Que ninguém acreditava Que ele ia ganhar a eleição E foi assim Só na reta final Que nós fomos Para o segundo turno E teve uma vez Na época A Marta Era a candidata A governadora Com o Mário Covas E o Maluf O que que acontecia? A Marta Ele estava lá atrás Mas todo mundo sabia Que a Marta ia subir No dia anterior A eleição O Jornal Nacional Pesquisa Agora eu não sei Se foi do Impop Ou do Datafolha Ou dos dois Colocou o seguinte Maluf e Mário Covas Disputam o segundo turno Não Era Estava o Francisco Rossi Não Ah, exatamente O Francisco Rossi E o Mário Covas Qual dos dois Ia para o segundo turno? Exatamente E a Marta Em quarto Em quarto E ela E ela perde E aí teve a ideia Do voto útil A Marta perde Para o Mário Covas Por pouquinho Tinha muita gente Que queria votar na Marta Para E acabou votando No Mário Covas E o Mário Covas Ganhou da Marta Por 50 mil votos Exatamente Que é muito pouquinho Aqui em São Paulo Exatamente Então o PT Na cidade de São Paulo Nós temos Além de deputados federais Que tem grandes votações Aqui na cidade de São Paulo O Zaratini é um deles Nós temos Deputados estaduais também Nove vereadores Na cidade Mais de 180 mil filiados Organizados em 37 diretórios zonais Movimento sindical bastante forte Movimento popular bastante forte Um reconhecimento muito grande Dos governos do PT na cidade A grande maioria dos benefícios Que o povo tem da cidade de São Paulo Foros no governo do PT Orçamento participativo Mutirão Autogestão Os Céus Bilete Único Corredor de ônibus O transporte escolar O uniforme escolar A Paulista Aberta Que ficou bastante famosa As ciclovias Que ficaram No Brasil inteiro Muito famosas A redução de velocidade Que reduziu o número de mortes Na cidade Acidentes e mortes Na cidade Então nós estamos Olha como nós estamos Com cara boa Roucos Roucos Porque nós estamos na rua Aliás a rua é um local Onde o PT Não pode sair nunca Nunca, nunca E modesta parte O PT da periferia O PT aqui Do Amassabar O PT que está Realmente Nos fundões Nos fundões da cidade Ele nunca Nunca saiu Do coração Do povo Na cidade de São Paulo Mesmo nos momentos Difíceis Nossos A gente teve Votações Muito importantes E expressivas Para vocês terem uma ideia Na primeira eleição Do Haddad Em 2012 Nós fizemos Dez vereadores Naquele momento Mais difícil 2016 Que foi o momento Mais difícil Do PT Nós fizemos nove Vereadores A gente perdeu só um Não é isso? Na verdade Fizemos dez Mas um era coligado Nós ficamos com nove Então Nós vamos Não só ir para o segundo turno Como nós vamos aumentar Bastante a bancada Aqui na cidade de São Paulo Muito obrigada Deixando claro Que vocês podem complementar Falam do outro Fiquem à vontade É importante É importante É próprio deputado É a parte É a parte Pedir a parte Isso aqui Você pode deixar Que aqui Você vai Parceria É uma grande parceria Se deixar É um cortando o outro Muito bacana Conhecer O nosso futuro Prefeito E saber que corre Sangue paulistano Nas veias Vamos para a segunda pergunta Gilmar Você nasceu em Corbelia E veio para São Paulo Ainda novo É verdade que você foi Office boy? Não Essa Você me lembrou de uma coisa No local onde eu nasci Não era Na cidadezinha Não era Corbelia Era no distrito da Penha E no distrito da Penha Era Tem Penha lá em Corbelia Era no distrito da Penha E na Penha Onde eu morava Andava três quilômetros Para ir para o distrito Onde tinha a venda Onde tinha a mercearia Onde tinha a igreja Onde tinha o campo de futebol Então mesmo Era bastante longe E tinha uma estrada Onde a gente morava E nós ficávamos No cruzamento Dessa estrada Tinha um cruzamento Contando os carros Que passavam Na estrada Às vezes ficava Meio dia Um dia inteiro E passavam seis, sete carros E a gente até Tentava adivinhar Qual o tipo de carro Que ia passar Que geralmente Eram os mesmos Os carros E aí por que Conto isso Porque eu venho para São Paulo E a primeira imagem Que eu tenho de São Paulo Foi aquele congestionamento Que não era tanto na época Mas aquela ideia Aquela imagem A visão De um carro atrás do outro Foi a coisa mais maravilhosa Que eu vi na minha vida E aí Depois Realmente eu comecei Como office boy Conheci a cidade de São Paulo Trabalhando de office boy Que naquela época Eu tinha que andar bastante Eu não tinha o Waze E não era motoboy Era realmente Andar de ônibus Andei muito de ônibus Na cidade E depois Quis o destino Que eu pudesse ser Secretário Da implantação Das subfeituras Que você conhece A máquina toda Como É a coisa De eu ser Secretário de transporte E aí eu descobri Que o carro É o que realmente Atrapalha A circulação Das cidades Então Não quero mais Ficar contando o carro Não Prefiro contar Bicicleta E ônibus Na cidade É pouco isso Ó Já deu pra notar Que a galera Quer saber detalhes Da nossa jornada E dos nossos candidatos Que estão mandando Muito bem Nas respostas Terceira pergunta Deputado Zaratini Por que você aceitou O convite do PT Para compor a chapa Com Gilmar Tato Olha O convite do PT Foi um convite Muito Muito importante A gente Eu estou lá em Brasília Estou como deputado federal A gente está fazendo Um trabalho Muito grande O Gilmar falou Eu fui líder Da bancada Hoje eu sou líder Da minoria No Congresso Nacional A gente trata lá De todas as questões Do orçamento Das medidas provisórias Dos vetos Do Bolsonaro Aquilo que a gente aprova Tudo lá Sob a nossa liderança A gente busca Combater e derrotar Os absurdos Desse governo Mas Chega um momento Que a gente tem Novos desafios E eu acho que O desafio De fazer parte Dessa chapa É um desafio Que me deixou Muito animado Por que? Porque eu acho Que aqui em São Paulo Realmente a gente Pode fazer Uma grande política Um grande exemplo De política Pública Aqui em São Paulo São Paulo tem Essa repercussão Que eu falei Tudo que a gente Fizer aqui Vai repercutir No Brasil inteiro Sejam medidas Assim que a gente Democratize A administração Que é uma coisa Importante Hoje a gente vê O governo Do Bruno Covas Ele não atende Ninguém Não fala com ninguém Não tem nenhuma forma De escutar A população Então a gente Tem experiência nisso A gente pode Chegar mais perto Do povo Os governos Que não são do PT Eles buscam Se isolar Do povo Eles vivem De fazer pesquisa E nós gostamos De chegar no povo Conversar com o povo Ouvir Ouvir coisas boas Mas também Ouvir críticas Porque a gente Que foi governo Aqui né Gilmar A gente sempre Ouviu coisa boa Mas também Tomamos muita paulada E a partir das pauladas A gente se organiza Aprende E trabalha melhor Então Isso é um desafio Que eu não podia Deixar de aceitar Então Estou com muita alegria Aqui fazendo parte Da chapa com o Gilmar A gente tem Feito uma parceria Um trabalho enorme Aí na cidade Levado a campanha Em todos os cantos E tenho certeza Que a gente vai poder Fazer esse grande governo Que o povo de São Paulo Merece Um governo Onde a gente consiga Superar Ser melhor Do que os outros Três governos Que o PT fez Sem diminuir ninguém Mas dizer Que a gente Pode fazer mais Hoje a cidade de São Paulo Está mais preparada Para uma política De avanço Do que em outros momentos Veja só O trabalho Na área do transporte Da educação O quanto nós já Resolvemos De problemas O Gilmar Que ficou seis anos Na Secretaria de Transporte Eu fiquei dois Quando a gente entrou Era um caos Era o caos A cidade aqui Era uma confusão gigante A gente organizou Colocou a casa em ordem Hoje funciona Poderia funcionar Muito melhor Muito melhor Mas a gente A gente tem condições De fazer isso Avançar mais A educação Então nem dizer O que foi feito Em São Paulo O que foram os céus Aqui O exemplo E que também Hoje estão parados Quer dizer Não tem atividade cultural Não tem atividade esportiva Então quanto que a gente Já não pode fazer Para desenvolver ainda mais A periferia de São Paulo E dar oportunidade Para a juventude E tem uma coisa Né Zara Que a Vitória Aqui é um prenúncio Do que vai acontecer Em 2022 Eu lembro que Vamos pegar o exemplo Da alimentação escolar Nós Eu era secretário De abastecimento Nós implantamos A alimentação escolar Na cidade de São Paulo E fizemos aquela Aquela campanha Da arrecadação de alimentos Que naquela época Tinha o Natal sem fome Do Betinho Era naquele período Nós ganhamos a eleição Fizemos essa grande revolução Na alimentação E depois o Lula Assume a presidência da república Cria o Bolsa Família E simplesmente Faz com que o Brasil Saia do mapa da fome Então E agora nós estamos Nessa mesma situação O Brasil voltou Ao mapa da fome Nós vamos ter que enfrentar A desigualdade Inclusive A questão da fome Na cidade de São Paulo Esperando o PT voltar Esperamos que seja o Lula Que volte Em 2022 Então A cidade de São Paulo Além daquilo que você falou Que é a cidade da resistência A cidade da solidariedade Ela também É um prenúncio De que pode vir a acontecer 2022 Então A vitória do PT Aqui na cidade Ela é fundamental Quarta pergunta Como foi implementar projetos Complicados como Almoço e janta Enfrentar a máfia do transporte E enfrentar os muitos não Da vida Para quem vem da periferia Tem muito a ver Vanessa Com a história da minha vida Olha Eu falei que andava Três quilômetros Para ir para a escola E voltar E eu senti Naquela época Mesmo sendo criança Que não é legal Sabe? Sal quente Terra Às vezes chuva Então Foi a partir Dessas coisas Que nós implantamos O tal vai e volta Aqui na cidade de São Paulo Que começou com o Zaratini E que nós implantamos Então Tem muito amor Tem muito coração Tem muita vida Tem muita vivência Quando a gente Se dedica A implantar esses projetos Então isso No vai e volta Mas teve Antes de eu ir Para a secretaria De transportes Eu fui para a secretaria De abastecimento E aí Um belo dia Logo no começo Era todo mundo Novato Sem experiência Na administração De executivo Eu fui numa escola De lata Numa favela Aqui de Paraisópolis Uma maior favela Aqui da cidade de São Paulo E as crianças Comendo bolacha seca Eu achei estranho aquilo Achei estranho Porque eu tinha Inclusive na época Filhos pequenos E falei Não é normal Criança comer bolacha seca Na hora do almoço Até porque as crianças Não comiam Nem pegavam Às vezes Do bacião que tinha lá Eu voltei Para a secretaria Lá de abastecimento E comecei Olha Nós temos que implantar Eu falava na época Refeição de verdade Alimentação de verdade E alimentação de verdade Para mim Quem é do Paraná É arroz, feijão Carne, legumes Suco de laranja natural Frutas Isso que é alimentação Na verdade É alimentação saudável Hoje o pessoal até fala Orgânica Tem uma evolução Sem veneno Então a gente Isso é importante E eu nunca fui nessa Foi exatamente nesse momento Que eu comecei a ouvir Tantos não Não, não Secretário Não tem cozinha Secretário Não tem merendeira Secretário Não tem nutricionista Secretário Escola não é lugar De criança comer E não tem dinheiro Então eu tive que resolver Cada passinho Resolver como que Como que se resolve A questão da cozinha Da merendeira Da nutricionista Aí foi justamente Tem uma coisa que é interessante Desculpa te interromper Aí né Mas a gente Quando chega Nesses governos O que tem de gente Dizendo Não faz isso Não faz aquilo Isso não vai dar certo É uma coisa Que você fica né Mas tem uma coisa Boa que a gente Sempre fez A gente falou Não, não Nós temos que atender O povo Tem que fazer uma coisa Boa pro povo Ah, mas não pode isso Não pode aquilo Então vamos dar um jeito De achar um caminho Que seja possível fazer Então esse desafio Se não fosse essa vontade Nós nunca teríamos Feito bilhete único Porque os caras falavam Mas como é que você Quer fazer um cartão Que a pessoa Vai utilizar Vários ônibus Pagando uma vez só E aí a gente Achou o jeito A gente achou o jeito De fazer Esse trabalho Fantástico Na área da alimentação Então é isso Eu acho que é Esse desafio Que é o que anima a gente É isso E na hora Da falta de dinheiro As crianças Recebiam uma lata Grande assim De leite Nós falamos Olha, se eu tirar Essa lata E colocar o sachê Que é como aquele Saco de café Aí 25 Reduziu 25% O contrato E nós implantamos O almoço e janta Então A minha história Nas secretarias Que eu passei Ela tem muito a ver Com criatividade Tem a ver Com otimizar Recursos Tem a ver Com ousadia Tem a ver Com conhecimento E agora Tem a ver Com experiência Né Eu 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 O Zaratini Falou do bilhete único Mas O corredor de ônibus Também Pô De repente Não tinha mais Não tinha mais dinheiro Né Do governo federal Para corredor de ônibus Que era aquele corredor Lá de esquerdo caro O que que nós fizemos Zaratini Vamos pintar O lado direito E aquela pintura Colocava a placa Na pintura Horizontal Que era a faixa Que ali só podia andar ônibus E a pintura vertical É Faixa exclusiva De ônibus Né E Fizemos mais de 400 500 km De faixa exclusiva Na cidade Isso aumentou A velocidade de ônibus De 12 a 13 km por hora Para 22, 23 É O tempo ganho Nesse período Nesse espaço No No viário Era como se a pessoa Ganhasse um mês de férias Durante o ano Então É uma qualidade de vida Fantástica E foi assim também Nas ciclovias Então Por isso que eu Me sinto preparado Para Para governar São Paulo Para não perder nenhum dia Principalmente nesse momento De pandemia O momento onde o povo Está A desigualdade Está aumentando Precisa de Gente arrojada E aí Calhou de vir O Zaratini comigo Vai ser Eu De um lado Ele para o outro E a gente Resolvendo o problema E não aceitando os nãos da vida E fazendo muito para essa cidade Vocês não tenham dúvida Essa cidade vai ser outra E a nossa ideia Não é prefeitar só Nós temos que liderar Essa cidade Para reconstruir Essa cidade Em cada canto Em todas as áreas E fazer com muita inovação E foi exatamente isso Que o PT fez A vida inteira Por isso que A oportunidade É agora A oportunidade De fazer Que o PT Volte a governar A cidade de São Paulo Cada governo Aqui o PT Deixou marcas E nós vamos deixar As nossas marcas E vão ser marcas Que pensam O pós-pandemia Vai ser uma outra coisa Que vai Revigorar A cidade de São Paulo E o PT Vai conseguir Mostrar Que se renova A cada dia E para melhor A quinta pergunta Vai para a Zaratini Como a sua experiência No Legislativo E na Secretaria De Transporte De São Paulo Vai ajudar No desafio De governar A cidade Junto com Gilmar Tato Olha Como eu falei Na Secretaria De Transporte A gente teve Uma experiência Muito desafiadora Fazer Colocar de pé Um projeto De transporte Que alterou Completamente A cidade de São Paulo A cidade de São Paulo Tinha tido Uma grande mudança Quando foi construído O metrô de São Paulo Quando começou Inaugurou Lá pelos anos 70 As primeiras linhas Do metrô Foi um A cidade de São Paulo Teve um avanço E o grande avanço Depois disso Foi exatamente A nossa gestão Quando a gente Implantou Os corredores O bilhete único O sistema interligado Isso foi Um avanço Fantástico Então a gente Conseguiu Ter essa experiência Os terminais De ônibus A gente conseguiu Colocar O transporte Num outro patamar O nível de aceitação Naquela gestão Quando a gente Terminou a gestão Era mais de 90% De ótimo e bom Nunca teve Nenhuma cidade No Brasil Que as pessoas Falaram Ótimo e bom 90% Então eu acho Que essa experiência É o que nos dá Assim as condições De chegar e falar Não, nós vamos mudar Para melhor A cidade de São Paulo Em todos os campos E a experiência No legislativo Vanessa O que eu acho? A gente precisa saber Conversar Se a gente não souber Dialogar Conversar com as pessoas Conversar com as várias Forças políticas Com as várias Forças sociais A gente não consegue Levar à frente Uma gestão Não só Nós temos assim Um órgão formal Que é a Câmara dos Vereadores Que a gente tem que Dialogar Negociar Aprovar As leis Mas a gente tem a sociedade Como um todo Não adianta querer Atropelar A gente precisa Fazer com que a gente Avance Logicamente A gente não pode Também Falar Não Um não quer Outro não quer Então também Não vamos fazer nada Não A gente tem Um plano político É bem o que o PSDB faz Fica discutindo E discutindo Para não fazer E não faz nada A gente tem que ter Um foco Uma mirada Onde a gente quer chegar E onde a gente quer chegar Lógico Nós vamos Fazer O entendimento Buscar um entendimento Mas nós temos O mandato A gente ganhando Essa eleição A gente tem a responsabilidade De resolver Melhorar A vida Das pessoas Que mais precisam Esse é o ponto De vista Central Do PT O PT Não existiria Se não fosse Exatamente Para melhorar A vida Daqueles que mais Precisam Dos mais pobres Dos excluídos Então O nosso grande foco É melhorar a cidade Mas vamos melhorar Principalmente Para o povo Da periferia Para o povo Que está excluído Para o povo Que fica mais tempo No transporte Para o povo Que não tem condições De dar Uma Qualidade de vida Para os seus filhos A prefeitura Tem que estar envolvida Nisso Tem que resolver Esses problemas A prefeitura Tem que dizer Para o povo Olha Nós existimos Existe a prefeitura Exatamente Para atender A maioria da população Se não Não teria sentido E nem o PT Teria sentido A gente só existe Para isso Por isso que foi criado O PT E por isso que a gente Está aí Até hoje Com esse enraizamento No povo brasileiro Que ninguém mais tira E com o orçamento participativo Com participação popular Com dialogando Criando conferências De todas as áreas Fazendo que os conselhos Efetivamente Tanto o conselho de saúde De assistência social De habitação De cultura Que funcione Efetivamente Os conselhos representantes Das subprefeituras Decentralizando Valorizando Colocando dinheiro Nas subprefeituras Porque nós estamos falando De uma cidade De 12 milhões De habitantes Então você tem que Tem que descentralizar Quer dizer Cada subprefeitura É uma cidade De 500 mil habitantes Então isso significa Que você tem que delegar Você tem que confiar E você tem que ter gente Com capacidade política Para gerenciar Tanto as subprefeituras Como as secretarias As empresas As autarquias E para isso Você tem que ter time E o PT Desta parte Tem time O PT tem gente Tem especialistas Em todas as áreas E a gente tem Uma capacidade De ter essa relação Com o movimento social Com a sociedade civil Com as universidades Com a ciência Com o conhecimento No momento Inclusive Que o governo federal Nega tudo isso O Bolsonaro Nega tudo isso Não É por isso Que a gente dá certo Porque nós Efetivamente A gente Sabe dialogar Sabe conversar E é dessa maneira Que nós vamos Governar a cidade De São Paulo E nós Ao invés deles Nos pautarem Nós vamos Pautar todos os dias Os problemas Do povo Dessa cidade Muito bem O que vocês Estão achando Do nosso evento E estão gostando Das respostas Dos nossos candidatos Enquanto você Comenta aí no chat Envie também A sua palavra de apoio E mande boas energias Para a nossa campanha E vamos para um Pequeno intervalo Mas não saia daí Porque a nossa live Ainda está começando Gilma Tati São Paulo te chama A 13 Ele está com muita vontade Está rodando a periferia Você vê ele no Embanada Você vê ele no Capão No Ângela Na Tiradentes Ele está conversando Com o povo Na hora do Vamos Ver É com o PT Que vocês podem contar Quem não entende De periferia Vê isso Como uma coisa feia Isso aqui tem uma beleza Uma beleza humana O que que cabe Ao poder público Garantir melhores Condições de vida Aqui você tem Uma escola aqui perto E a escola pública E a escola Tem as crianças Tem o uniforme escolar Por que não produzir O uniforme escolar A partir daqui A partir das cooperativas Ou criar na cidade de São Paulo A renda básica De cidadania Ampliar o Bolsa Família Essa cidade só vai se reinventar E revolucionar A partir dos bairros E a partir da periferia É a voz da periferia Na prefeitura São Paulo precisa De um prefeito Que trabalhe pelo povo Do primeiro ao último dia do mandato E esse prefeito É Gilmar Tati É 13 Com a pandemia O aumento da desigualdade Que já era grande Ficou ainda mais evidente O que pretende fazer Para que as pessoas Voltem a trabalhar E tenham o que comer Nós tivemos uma luta Muito grande No Congresso Nacional Para aprovar O auxílio emergencial De 600 reais Coisa que o Presidente Bolsonaro Não queria Queria 200 E dessa luta Nós conseguimos Fazer com que o Brasil Pelo menos Tivesse as condições De passar esse período A população brasileira Pôde garantir O seu sustento Com um desemprego gigante Que toda Toda pesquisa do IBGE Mostra que aumenta Cada vez mais E Conseguimos avançar nisso Agora Nós vamos ter que ter A partir do ano que vem As condições De sair dessa situação O governo federal Eu não tenho esperança Nenhuma de que faça Qualquer coisa Que busque melhorar Resolver o problema Do desemprego Melhorar a distribuição De renda Desenvolver a saúde E a educação No país Ao contrário Bolsonaro Despreza até A vacina Cria problema Para a produção Da vacina Então Nós vamos ter que fazer Em cada cidade Desse país Uma trincheira De resistência E de Buscar soluções Para o povo brasileiro E aqui em São Paulo É uma cidade Que eu acredito Que tem essas condições Pelo seu Potencial econômico Pelas condições Que tem De infraestrutura Pela arrecadação Que tem Tem as condições De garantir Essa sobrevivência Do povo E de fazer Com que a gente Produza aqui Um modelo De desenvolvimento De geração De emprego De democratização Da renda Das oportunidades Que a gente Tem aqui Um plano De educação E de saúde Que seja Um exemplo Para o Brasil Então São Paulo É essa condição Eu sei que em Brasília Você foi um dos parlamentares Que mais lutaram Pela prorrogação Do auxílio emergencial No valor De 600 reais Até dezembro Infelizmente Não é isso Que vai fazer O governo de Bolsonaro Mas pensando Aqui em São Paulo Qual a sua proposta Para combater A desigualdade Na cidade Olha Em primeiro lugar A gente ainda Está batalhando Lá para ver Se mantém Os 600 reais O Bolsonaro Atropelou Jogou uma medida Provisória Para reduzir Pela metade Justamente Na hora Que o preço Dos alimentos Está aumentando Como nunca E isso Está fazendo Com que as pessoas Que ganham menos Tenham grande dificuldade De sobrevivência De se alimentar Nós precisamos Achar um caminho Um caminho Para reduzir A desigualdade Aqui em São Paulo Nós temos Uma verdadeira Aberração Aqui é a cidade Da desigualdade Enquanto você tem Milhares de pessoas Morando precariamente Em ocupações Em áreas de favela Em beira de córrego Em pirambeira Sujeita a desmoronamento Você tem Uma minoria Um número Muito pequeno De pessoas Morando Em grandes mansões Em lugares Ultra luxuosos Quer dizer Essa desigualdade Ela precisa Ser reduzida Nós precisamos Através da prefeitura Fazer com que Essas pessoas Que tem muito Cedam um pouco Da sua riqueza Para a gente Melhorar a vida Da maioria Então não é possível A prefeitura Manter Por exemplo O IPTU O IPTU de São Paulo Ele tem uma alíquota Que A última alíquota Maior Ela pega imóveis Até um milhão De reais E daí Valor deles E daí para cima Continua a mesma alíquota Então A classe média Ela paga O mesmo IPTU A mesma Percentagem De IPTU Que um bilionário Que mora Numa casa Ali no Jardim Europa Como o Dória Por exemplo Que é o governador De estado Mora numa super mansão Ele paga o mesmo IPTU Que uma pessoa De classe média Mesmo né Os serviços De banco Que o ISS O valor O percentual máximo De 5% Os bancos Aqui em São Paulo Pagam 3% E olha que Só o Itaú Ano passado Ela teve um lucro De 26 bilhões Bilhões Então poderia mexer nisso Nesse momento De aumento Da desigualdade Isso poderia ajudar Um pouco mais A cidade né O que a gente imagina É a gente poder Fazer uma cobrança Desses impostos Dos bilionários Aqui muitas vezes A classe média Em São Paulo Se assusta né Fala Pô vai cobrar mais imposto Não nós não queremos mexer No imposto Da classe média Dos trabalhadores Muito menos Aliás a gente quer Que os trabalhadores Paguem menos Ou não paguem nada E que aqueles Que tem muito Eles paguem um pouco mais E esse um pouco mais Deles É suficiente Para a gente fazer Muita coisa Por exemplo A moradia popular Que a gente precisa Construir A nossa ideia É construir pelo menos 40 mil unidades Para os mais pobres Para as pessoas Que tem renda Até três salários mínimos Que hoje não conseguem Comprar uma casa Um apartamento Então a gente precisa Tirar dos que tem muito Que é menos de um por cento Da população Para que aqueles Mais de cinquenta por cento Da população Possam melhorar A sua vida Então esse é o objetivo Principal Do que a gente quer E a desigualdade Em São Paulo É tão grande Que nós temos 2 milhões e 600 mil Pessoas no cadastro único Quer dizer Que estão recebendo O auxílio emergencial Uma parte está recebendo Outra não Nós temos em torno Na cidade de São Paulo Em torno de 30 mil Pessoas morando Em situação de rua Além do próprio Pessoal dependentes químicos Que é a famosa Cracolândia Que tinha um programa Muito decente Que foi premiado Internacionalmente Do Haddad Que o Dória Era o Braços abertos Braços abertos Eles simplesmente Esparramaram as pessoas Jogaram Jato de água Polícia Bomba de gás lacrimogêneo Bomba de gás O jeito que o governo Do Bruno Covas E do Dória Trata Cracolândia É na base Do gás lacrimogêneo E não resolve E não resolve Porque espalhou Na cidade toda Não é assim Que trata As pessoas Eles não sabem Cuidar de gente Mesmo agora O Bruno O prefeito As pessoas estão morrendo Sendo contaminadas A quantidade A quantidade de gente Que morre Na cidade de São Paulo Pelo Covid Percentualmente É muito maior Que o número Que está no Brasil Que está no estado De São Paulo Por quê? Porque não há um cuidado De fazer Aliás A impressão Que a gente tem Quando a gente vê A propaganda Do prefeito É que parece Que a gente está Morando na Suíça Eu não sei Aqueles hospitais São maravilhosos Eu nunca vi um negócio Tão bacana Tão lindo Aí quando você Ouve as pessoas Contarem O que elas passaram No hospital O tempo Que elas ficam Esperando Para ser atendidas Num posto de saúde O tempo Que elas ficam Esperando Para fazer um exame É no exame É você fala Pô não é possível Se a cirurgia seletiva Que estão paradas Vamos mudar Para a propaganda Do Bruno Covas Porque lá É o paraíso Então A cidade de São Paulo É uma cidade Sofrida Sofrida E a gente precisa Reduzir essa desigualdade E a prefeitura Tem os instrumentos Na mão Para fazer isso E a gente quer fazer isso Com certeza Vocês que estão em casa Estão percebendo A diferença De candidatos Que tem propostas Claras E diferenciadas Com bom direcionamento Gilmar Qual o seu plano Para a regulamentação De imóveis De quem vive atualmente Em áreas irregulares Para resolver o problema Da habitação Importante dizer Vanessa Que o Bolsonaro O Tembro e Bolsonaro Acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida Que foi o programa Que mais construiu Casas populares No Brasil Em torno de 8 milhões De casas No estado de São Paulo O Dória Acabou com o CDHU Que é uma empresa Que de mais de 50 anos Que foi uma empresa Que mais construiu Casas Na região metropolitana Em torno de meio milhão De casas Esses dois programas Eles acabaram Nós vamos criar o programa Minha Casa Paulistana Que consiste no seguinte Construção de 40 mil Casas populares Portanto Até quem ganha Três salários mínimos Que pode ser A prefeitura Dando terreno A construção Em mutirão Em autogestão Segundo Urbanização de favela E nessa parte De urbanização de favela Você tem Inclusive Organismos internacionais Que facilitam muito O empréstimo Para esse tipo De intervenção Então Nós vamos Buscar inclusive Empréstimos internacionais Até porque O Haddad No governo dele Ele renegociou A dívida Da cidade de São Paulo Baixou Em mais de 60% São Paulo Está deixando De pagar Mais de 2 bilhões Por ano Para o governo federal E vamos também Fazer a regularização Fundiária O plano diretor Que nós aprovamos Ele permite A prefeitura Fornecer Assistência técnica Técnicos No sentido De ajudar Aquelas pessoas Aquelas famílias Que estão Numa área irregular E que às vezes O hotel proprietário Portanto Uma área privada Quer realmente Fazer a negociação Elas não têm O título Dessas propriedades Em função De uma burocracia Da Secretaria De Habitação Do município E evidente Quando você tem O título da terra Você acaba Valorizando o imóvel A pessoa investe mais Ela se sente mais segura E nós estamos Falando de mais De 2 milhões De imóveis Na cidade de São Paulo É uma coisa Muito grande Isso na cidade E quando você fala Em moradia Você está falando Também emprego Porque a construção civil É a área que mais Gera emprego Na cidade de São Paulo E a região central Que teve um modelo Lá de retrofit Na época do governo Lula e Dilma Que é A própria Isso no programa Minha Casa Minha Vida De você Comprar o imóvel Reformar A família participa Em 10% Desse valor De imóvel E tem famílias Morando de baixa renda Pagando 60 45 80 96 reais E morando Bem no centro Da cidade de São Paulo A 50 metros Do teatro municipal E nós temos Milhares de imóveis vazios Na cidade de São Paulo Nós podemos Construir em torno De 40 mil imóveis Que pela lei Que nós aprovamos No plano diretor Aqueles proprietários Que deixam o imóvel Abandonado Sem o uso Você pode fazer O IPTU Aplicar o IPTU Progressivo Coisa que o Bruno Não está fazendo Nesse momento E o Dória Também não fez Aí você pode Desapropriar Esses imóveis Reformar E permitir Que seja Ocupado Por essas pessoas Tanto moradores De estação de rua Como o pessoal Da Cracolândia Que tem dependência Química E também As famílias De baixa renda Então É um programa Completo Quando você Fala de moradia De habitação Você tem que pensar O todo Pensar na família Pensar No acesso Que as pessoas Têm à escola Próxima A educação A cultura Ao lazer E a região central Ela é fantástica Porque ela tem Todos esses equipamentos E permite Inclusive Você usar Móveis No centro de São Paulo Para fazer lavanderias Para fazer com que as pessoas Que passam pelo centro Que nós estamos falando De milhões de pessoas Tenham um local Um banheiro para ir Tenham um local Para lavar a mão Então Nós temos que humanizar Essa cidade Humanizar Tanto a periferia Como centro da cidade Exatamente Exatamente Esse O nosso programa Habitacional Que nós vamos Implantar A partir de janeiro Quais são as suas propostas Para os profissionais Da saúde E para melhorar O setor No município Já que temos hospitais Com leitos parados Bolsonaro acabou Com uma farmácia popular Bruno e Dória Não fizeram nada Para resolver Falem também Sobre o que pretende Fazer com a rede Hora Certa Importante pergunta Vanessa Porque a principal Preocupação da população Na cidade de São Paulo E não sem razão Porque se trata de vidas É importante dizer Para quem está Nos assistindo Que o prefeito Tem mentido Na sua propaganda eleitoral Ele fala que Construiu Entregou Oito hospitais É mentira Não é verdade Esses oito hospitais Já existiu uma parte A outra parte Ele nem inaugurou E começou Inclusive Esses hospitais Por exemplo De Brasilândia E Parelheiros Começou na época Do governo Haddad E o governo Haddad Entregou o hospital Santa Marina Comprou Portanto O hospital privado Reformou E entregou Para a população E já que nós estamos Num domingo à noite E o principal problema Da população É a que São as filas Existentes Em relação Às cirurgias Seletivas Então hoje Já existiam Essas filas Antes da pandemia Aumentou muito Então Mas aumentou muito As filas Para fazer exame Consultas E essas cirurgias Seletivas Nós vamos Fazer com que Essas Esses hospitais 35 hospitais Rede hora certa Que foram feitos Na época do Haddad Que funcionem 24 horas por dia Isso significa Que nós vamos ter Que contratar Mais profissionais Na área de saúde Contratar mais médicos Mais enfermeiras E significa Que nós vamos Fortalecer o SUS E tem uma Outra área Que Às vezes Passa Desapercebido Mas que não deveria Que Só as OS Hoje Elas Elas têm Esse contrato Tem mais de 5 bilhões Através da OS Nada contra A princípio O problema É que Há muitas denúncias Tem até Uma CPI Lá na Assembleia Legislativa Que o deputado Zé Américo Ascensio Dias Participa Que Que fala Que É uma roubalheira Danada Nós vamos Rever esses contratos Tá certo Porque esse dinheiro Tá indo pro ralo E com saúde Não se brinca Então o fortalecimento Do SUS O governo federal Bolsonaro Tá acabando Com a farmácia Popular Nós vamos Criar a farmácia Paulistana Aqui Nós vamos garantir Para que as pessoas Da cidade de São Paulo Tenham acesso A aqueles remédios Necessários Aquelas doenças Contínuas Que necessitam Desses remédios E vamos ampliar Esses remédios Ah Outra coisa Que eu aprendi Com o Zaratini As pessoas Que precisam ir Para fazer Esses exames Essas consultas E essas cirurgias Seletivas Se elas não Se elas 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 terão direito Ela e o acompanhante Ao transporte gratuito A fazer Essas Essas intervenções Porque tem muita gente Que não consegue Fazer esses exames Porque não tem dinheiro Para pagar a passagem Então São essas ações Que nós vamos fazer Na área da saúde E valorizar muito 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 Os profissionais Da área da saúde E é uma coisa Importante dizer Gilmar Que foi o PT Quem mais Batalhou Para construir O SUS O Sistema Único De Saúde No Brasil Foi a nossa intervenção Como partido Na constituinte Que possibilitou Criar o SUS E nós temos O compromisso De reforçar Fazer o programa De saúde Da família Atingir A cidade Como um todo Reforçar O atendimento Reduzir Essas filas Que as pessoas São insuportáveis Os mais médicos Os mais médicos Que estavam na periferia Tinha médicos Na periferia Que hoje não tem O mais médico Que eram muitos médicos cubanos O Bolsonaro Expulsou eles Praticamente do Brasil Aliás Esse Mandetta Que era o ministro da saúde Que depois ele começou A defender o SUS Mas lá no início Do governo Bolsonaro Ele foi um dos que Trabalhou para expulsar Os médicos Dos médicos cubanos Então a gente Precisa reforçar O atendimento básico As unidades básicas De saúde O programa de saúde Da família E garantir Hospitais E exames Então esse Compromisso A população De São Paulo Pode ter São Paulo Vai ter um sistema De saúde Eficiente E não vai ser Fake não Não vai ser De cinema não Vai ser Da vida Real As pessoas Vão se sentir Melhor tratadas Na cidade de São Paulo Muito obrigada Eu sei que vocês estão Adorando o nosso papo Mas teremos um pequeno intervalo Vai no banheiro Bebe uma água Aproveita você Que ainda não foi no chat Faz uma pergunta Uma sugestão Daqui a pouco a gente volta Nasci no Paraná Trabalhei na roça E cresci na periferia de São Paulo Fui office boy com 14 anos Trabalhar É a minha vocação Enfrentei os não Que a vida dá Para quem vem De onde eu vim E o único não Que carrego É não aceitar não Como resposta Me disseram Que pobre não podia Fazer faculdade Fiz Estudei Fiz mestrado E hoje faço doutorado Quando fui secretário De abastecimento Disseram Que não dava Para melhorar a merenda Troquei a bolacha seca Por comida de verdade Fui secretário De transportes E disseram Que não dava Para enfrentar A máfia dos transportes Enfrentei Arrumei a casa Criei o bilhete único E fiz os corredores Gilmar conhece São Paulo Como ninguém Cresceu Politicamente Resolvendo problemas E olha Que não foram pequenos Os problemas Que ele resolveu Vai governar Para todos Em especial Para os que mais precisam Agora estou pronto Para o maior desafio Da minha vida Vou ser prefeito Para enfrentar Os problemas De São Paulo E criar mais oportunidades Para todos Com o governo Bolsonaro E os tucanos O desemprego disparou Economistas já indicaram Que mais de 20 milhões De brasileiros e brasileiras Estão desempregados No país A cidade de São Paulo É uma das que mais Sofrem com desemprego Atualmente Quais são as propostas De vocês Para reduzir o desemprego Ao invés de nós fazermos A contratação De uniforme escolar Com uma empresa grande Às vezes até de fora do Brasil Nós vamos fazer Através De forma descentralizada Através de cooperativas Isso vale Para o uniforme escolar Isso pode Vale para o uniforme Da rede de saúde Da cidade de São Paulo Isso vale Para as cooperativas De reciclagem A parte orgânica Você faz cooperativas Para a criação De hortes comunitárias E a parte Da reciclável Reciclável Propriamente dito Você pode Fazer um convênio Acabar com os Atravessadores E vender esses produtos Para as indústrias Tanto na área do papelão Do vidro Do plástico Criar efetivamente Uma economia solidária No território No bairro Você fazer o banco O banco Comunitário No bairro O edinheiro Que é regulamentado Pelo Banco Central Que nós temos Várias cidades no Brasil Que tem esse mecanismo O próprio Maricá Que é uma administração do PT Bastante exitosa Então a nossa A varrição Ao invés de se fazer A varrição Com uma empresa Grande Você pode fazer Contratar pessoas Do próprio bairro Para fazer a varrição No bairro A prefeitura Gasta mais de 2 bilhões Na coleta do lixo E na varrição Você pode Nesse conjunto De ações Através Ou da reciclagem Ou a contratação direta Por cooperativas Você pode Efetivamente Ter uma outra cidade Novos bairros Da cidade Novas centralidades Que eles chamam Nós temos que Nos reinventar Do ponto de vista Do comportamento Do consumo Mas também Do ponto de vista De pensar a cidade Num novo funcionamento De cidade Por isso que a gente Aposta muito Nas ruas abertas Como fizemos na Paulista Nós temos que fazer Ruas abertas De produção cultural De shows De criação Em todos os bairros Dessa cidade Essa cidade que eu vejo É dessa maneira Que nós vamos Fazer efetivamente Uma 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 cidade Onde todos Se sentem incluídos Gilmar Cortaram o leve leite O vai e volta O tempo do bilhete único O passe livre estudantil Você pretende Retomar esses projetos? No primeiro dia Isso vai voltar No primeiro dia O PT dá o benefício O PT investe Na área social O PT implanta Esses programas Eles tiram O PT devolve Nós vamos devolver E vamos ampliar Na questão Não só o passe livre Para os estudantes Mas nós vamos fazer Vamos implantar O transporte gratuito O passe livre Para os desempregados Para que as pessoas Possam efetivamente Procurar emprego Aos domingos Aos domingos Feriados E de madrugada Nós vamos reduzir A passagem Para R$ 2 Hoje ela custa R$ 4,40 Para que as pessoas Puderem Para as pessoas As famílias Visitarem parentes Ou jovem Ou enfim O pai A mãe Junto com os filhos Ir em um parque Ir em um show Então nós vamos dar acesso Também ao transporte Para essas pessoas E fazer de forma gradual O passe livre Na cidade de São Paulo Então a questão do transporte Ela está entrando em colapso No Brasil todo Nas cidades Nós vamos precisar Inclusive Lá no Congresso Nacional Discutir isso Porque não dá mais Para você pedir Para o usuário Para o passageiro Pagar as passagens Porque diminuiu O número de pessoas Empregadas E os benefícios São importantes E eu na minha cabeça Eu defendo Que assim como o SUS Que é público gratuito Universal Assim como também A educação O transporte Tem que ser público Gratuito Universal Agora nós temos que fazer Com responsabilidade Devagarinho Então por isso que Nós vamos voltar Ao que eles tiraram A maldade que o Bruno Covas E o Dora fizeram Com as crianças É inaceitável É inadmissível É de uma perversidade Jamais vista Na cidade de São Paulo Como é que você tira O leite das crianças E todo mundo sabe E todo mundo Que é pai E o Bruno Covas É pai O Dora É pai E tem E eles E eles Portanto Tem as mulheres Por trás Tem os filhos Por trás Eu queria saber Se algum momento Na fase de crescimento Desde quando nasceu Até na fase de crescimento E mesmo adulto Se ele deixou um dia Os filhos dele Sem leite Eles sabem disso Por isso que são maldosos Perverso Por isso que nós vamos voltar E no primeiro dia Eu não vou esperar A volta às aulas Eu não vou esperar Um mês Dois meses Três meses Nós vamos devolver O leve leite Que eles tiraram Das crianças Porque criança Que não toma leite Na idade certa Os ossos ficam enfraquecidos Não recupera Fica pro resto da vida Essa anomalia Essa dificuldade Do corpo da criança Por isso que é inaceitável O que fizeram Com o leve leite Aqui na cidade de São Paulo E o Dória Junto com o Bruno Queria implantar A farinata A farinata Que órgãos internacionais Órgãos de saúde E de segurança alimentar Colocou claramente Que era ração humana Só não tirou Porque as mães Se levantaram Ficaram revoltadas E de maneira alguma Elas iam aceitar Essa farinata Na alimentação escolar Que as autoridades De segurança alimentar Chegou a chamar Inclusive De ração humana É esse Por isso que Nós vamos Voltar a governar A cidade de São Paulo E acelerar A alimentação Orgânica Na cidade de São Paulo Implantamos na época Almoço e janta Agora vamos Qualificar Uma alimentação segura Orgânica Sem veneno Sem agrotóxico Por isso que É importante A gente Dizer claramente Para a população Que nós Vamos fazer um governo Voltado Principalmente Para as crianças Dessa cidade Depois de uma resposta Tão minuciosa Zaratini Tem alguma Consideração Olha Eu acho o seguinte A gente A gente Está acostumado A ver aqui em São Paulo Infelizmente Sempre que sucede Ao governo do PT Um governo do PSDB O resultado É prejuízo Para a população Nós tivemos Redução Dos programas De moradia Hoje Praticamente Não se faz Moradia Nesses quatro anos Não se fez Moradia popular Nenhuma O que o Bruno Covas diz Que entregou 25 mil Que na verdade É 8 mil Moradias São moradias Iniciadas No governo Do Haddad Eles não deram Início A nenhum Programa De moradia Popular E as pessoas Estão fazendo Buscando Sua moradia Por conta própria Então você Vai na periferia De São Paulo E você vê Áreas de ocupação Recente Na beira Da represa Você vê Áreas Em morros Em situações De alta Periculosidade Então A gente está vendo O que? A população Perde Cada vez Que entra Um governo Do PSDB E está na hora Então da gente Voltar O PT Para a gente Organizar Os programas Sociais Os programas De moradia De educação Porque é aí Que a gente Vai desenvolver A nossa cidade Então a décima Segunda pergunta É justamente Sobre educação Que é um tema Muito importante Os governos Do PT Sempre investiram Para construir Um sistema De educação Público De qualidade Zaratini Qual a proposta De vocês Para a educação? Primeiro É importante dizer Que nós Só vamos Aceitar A volta As aulas Depois de ouvir As autoridades Sanitárias Nós não vamos Aceitar Em momento algum Pressão Das escolas Particulares Como tem acontecido Aqui na cidade De São Paulo E no estado Nós vamos Fazer um processo Na cidade De reversão Se é que Está existindo Em relação A questão Da privatização Da educação Eu falo Eu falo isso Porque o Prefeito Anunciou A terceirização Dos céus Para nós Nós que criamos Os céus Os céus Tinha uma concepção E tem uma concepção Para nós Que é Você dá uma educação De qualidade Mas que essa educação Ela perpassa Ela tem que ser articulada Também com cultura Por isso Da questão Dos teatros Dos cinemas Dentro do céu E também com cultura E lazer Por isso Também em relação A você ter piscina Ter biblioteca Ter conjunto Polo esportivo E também Essa relação Com a comunidade Por isso De vários cursos Que nós fizemos Na nossa época Com relacionado Que a comunidade Podia participar Desses cursos Desde cursos De costureira E outros Para nós A educação Ela é fundamental Ela tem que ser Uma educação Inclusiva E em momento algum Nesse período De pandemia O prefeito Está preparando As escolas Tanto para Nesse momento De pandemia Como pós pandemia Se nós fôssemos Os prefeitos Nesse momento A gente estaria Reformando as escolas Para de tal maneira Que os alunos Voltassem As escolas Junto com os profissionais De forma segura Uma escola Onde houvesse Torneiras Para as crianças Lavarem as mãos Quando chegarem Nesses prédios Com sabão Com álcool gel Fosse feito Um plano De testagem Dessas crianças Um plano Pedagógico Porque evidentemente Que você tem Esse período De pandemia Tem criança Que ficou Defasada Até porque Às vezes os pais Conseguiram acompanhar De uma maneira Mais adequada Ou às vezes Você tem um computador Em casa Tem uma internet E outras crianças Não tem Então você precisa Discutir Com os profissionais De educação Junto com os pais Com os alunos Esse plano pedagógico A ampliação Das salas de aulas Não dá mais Para o profissional Trabalhar Do jeito que está Trabalhando Aumentar o salário Mas também Dar condições Para que Para que Os professores Possam Lecionar Permitir E intensificar Os cursos Extracurriculares Fazer com que Esses professores Possam fazer cursos Através de convênios Com as universidades Pode ser através Do Unicel Que nós montamos Aqui na cidade Na época do Haddad Mas também convênios Com as universidades Porque você Você consegue melhorar A qualidade da educação Se você preparar Esses professores E professores Assim Melhor remunerados E felizmente O país aprovou O Fundeb Vamos ter um aumento De recursos Esse ano Vocês aprovaram o Fundeb Que acho que Só a cidade de São Paulo Ela vai receber Mais de 2 bilhões Do Fundeb Então nós vamos conseguir Fazer uma verdadeira revolução Nessa área de educação Que passa Desde a infância Da criança Até o ensino fundamental E médio E também Uma revolução Na área de educação Que eu falei Essa é a nossa proposta Relacionada à educação Eu acho que tem um momento O Gilmar falou disso Quer dizer Que a volta às aulas Nós estamos Como esse período De pandemia Foi um afastamento Das crianças Da escola Isso cria problemas Para as crianças Também Muitas crianças falam Bom, não quero voltar Não quero mais estudar Então eu acho Que a gente vai ter que Em primeiro lugar Criar um ambiente Na escola Muito positivo E isso começa Com os professores Nós temos que motivar Os educadores E as educadoras De São Paulo Para que o ambiente Na escola Seja alegre Seja feliz A criança tem que Chegar na escola Primeiro tem a alimentação Que o Gilmar fez Melhorada, né? Depois nós temos Que ter um ambiente Onde a cultura O esporte O lazer Estejam valorizados Então a criança Tem que chegar lá E falar Pô, isso aqui é um lugar legal Eu quero ficar Eu quero participar Da escola Então eu acho Que esse clima Que nós vamos Ter que criar E sem ser online Porque tem um debate Tem um debate Que estão fazendo agora Que é tudo bem Criança estudar De forma online Não senhor Criança não vai ter amiguinho Não senhor Criança não vai ter O jovem não vai ter A namorada A menina não vai namorar O processo de educação Passa desse Contato pessoal Do convívio Não que a gente seja contra Não, você pode ter Eventualmente Para fazer pesquisa Reforço escolar Algumas coisas Podem ser online Mas E nós vamos instalar A internet nas escolas Nas casas Desses alunos Para que todos Possam acompanhar No mesmo nível Então por isso Que a presença Mas nada Substitui o convívio Exatamente Nada substitui o convívio Exatamente Já viram né Quando alguém disser Mas E o PT Lembre bem dessa resposta E mostre o tamanho Da nossa força Agora nós vamos Para o nosso terceiro intervalo Terceiro e último intervalo E voltaremos Com a pergunta De número 13 Aproveite você Que não comentou Não trouxe Suas sugestões No chat Bebe uma água Que a gente volta já Eu lembro Quando eu fui secretário De abastecimento E eu visitei Uma escola Na favela As crianças Estavam comendo Bolacha seca Aí eu cheguei E falei ó Não dá Criança tem que comer Comida de verdade Comida saudável Eu nunca vi Tanto não Na minha vida Como é que uma criança Vai aprender Se está com fome E foi ali Que nós Instituímos Almoço e janta Nas escolas Eu fico feliz Quando você conta A história Da merenda escolar Porque Você tem o que mostrar Porque você foi Secretário Dessa cidade Duas vezes E foi secretário Que teve muita atuação Que fez muita coisa Nessa cidade Se o povo Sonha Em transformar São Paulo Numa cidade Com melhor qualidade De vida Sobretudo A partir da periferia Só tem um candidato A ser votado Que é o Gilmar Representando o Partido Dos Trabalhadores Eu renovo As minhas energias Porque é esse Para esse povo Da periferia Que nós temos que governar Para esse povo Da periferia Que nós temos que governar Boa sorte Obrigado Com o companheiro Gilmar É 13 Essa é a 13ª pergunta A periferia Quer saber O que tem Para eles Nós vamos Atender De forma Especial A periferia Até porque De lá Que eu vim E o programa De emprego Vai ser Principalmente Na periferia Nós fizemos Um plano diretor Que diz o seguinte As pessoas Precisam Morar Trabalhar Estudar E ter lazer No próprio bairro Por isso Que só Na área De cultura Que o atual Prefeito Ele está Destinando menos De 1% Do orçamento Nós vamos ampliar Para 3% Do orçamento Na cultura E 1,5% Vai ser destinado Na periferia Para nós Além Da Criação Além Daquilo De se fazer Bem para a alma Na questão Cultural Também Ela é Uma frente De emprego Nós fizemos Aqui na Na época Do Haddad Nós organizamos O carnaval De rua O carnaval De rua As pessoas Iam embora A cidade Ficava vazia E depois Que nós Organizamos O carnaval De rua Passou De 100 Blocos De ruas Para 600 Significou o seguinte Que os hotéis Começaram a ficar lotados Os restaurantes lotados E isso é possível Você fazer Uma frente De produção Cultural A partir Da periferia Porque a criação Cultural Em várias áreas É muito grande Olha a importância Que a gente Está dando Agora o fato De se encontrar De se relacionar Na pandemia E isso tem que ser Uma coisa comum Cotidiana E quanto mais Pessoas na rua Mais segurança Você tem Essa cidade Que eu vejo E essa cidade Que nós vamos construir A partir de janeiro Por isso que vocês Que estão nos assistindo Hoje à noite Nesse domingão Vocês podem ter certeza Que vocês vão ter Aqueles que são de fora Vão ter um prazer Muito grande De vir para cá E ter várias Atividades culturais E aqueles que são daqui Vão gostar ainda mais Dessa cidade A gente tem Uma prefeitura grande Com poder de compra enorme E nós vamos fazer Com que as pessoas Possam participar Né Desse Poder de compra Da prefeitura De fornecer Para a prefeitura Né Vamos evitar Eu me lembro Gilmar Quando a gente fez O vai e volta Que é o transporte Escolar gratuito Falaram para mim Assim Por que você não Contrata uma empresa A empresa subcontrata Todos os Transportadores Escolar Aí falamos Não Vamos contratar Eles diretamente Então nós evitamos Um intermediário Que ia ficar Com a parte Do leão E possibilitamos Que eles Ganhassem mais Então eu acho Que dá para a gente Fazer isso O Gilmar falou Aqui dos uniformes Escolares Falou da questão Da reciclagem Falou da questão Da alimentação Nós temos As obras Da prefeitura Que são milhares Que a gente vai fazer Na periferia Reformas de escola Quer dizer Tudo isso Nós vamos fazer Com pequenas empresas Com trabalhadores Diretamente Para que a gente Possa democratizar Essa renda Chega de ter Essas grandes empresas Que vem aqui Ficam aqui Papam a maior parte Do dinheiro E o trabalhador De São Paulo Acaba ficando Com uma parte Muito pequena Desse recurso Então nós vamos Fazer essa grande Mudança em São Paulo São Paulo vai ser outra Nós vamos gerar Emprego aqui Vamos dar um exemplo Para o Brasil São Paulo vai mostrar Que é possível Reduzir o desemprego Coisa que o governo Do Bolsonaro Não está nada Preocupado E Dória E Bruno Covas Menos ainda Então nós vamos Fazer esse exemplo Por isso Gilmar Eu quero dizer para você Eu acredito Que essa proposta Que a gente está fazendo Ela vai ser vencedora Não tem como não ser Porque a gente está Apontando um futuro Uma esperança Uma situação Em que o povo Vai poder sair Dessa situação De calamidade Que está vivendo Para um futuro melhor Eu acho que isso É o nosso PT Essa é a nossa candidatura Nós vamos ganhar E São Paulo Dia 15 Aperte 13 Muito obrigada E boa noite Valeu pessoal Obrigado Um abraço Olha só Vou te contar Uma história Que poderia ser a sua Que acorda cedo Para lutar Que tem a força De um leão Dentro do peito Que nem teve tempo De chorar Porque tinha na mão A vontade de vencer Porque tinha o sonho De transformar A vida de quem mais precisa Porque só quem viveu de perto sabe A dor de viver sem oportunidade É preciso coragem pra viver Coragem É preciso lembrar Mas não temos o PT Era diferente Era gente da gente Cuidando da gente Se eu lembro bem Mas esse tempo vai voltar Tá na hora de julgar É 13 Tá tudo bem Se tem tatu, tá Ei, é 13, Gilmar Tato é meu prefeito Ei, é 13 pra mudar Agora está trabalhador Ei, é 13, Gilmar Tato é meu prefeito Ei, São Paulo te chama Ei, é 13, Gilmar Gilmar Tato é meu prefeito Ei, é 13 pra mudar Agora está trabalhador Ei, é 13, Gilmar Tato é meu prefeito Ei, São Paulo te chama Imagine São Paulo Sem o PT Sete espiritais Imagine você Bilhete único Céu, ciclovia Unicel Pra melhorar o dia Faixa de ônibus Ruas abertas Faça de estudante Rede hora certa Tudo isso é PT Gilmar Tato O 13 Gilmar conhece São Paulo Como ninguém Cresceu politicamente Resolvendo problemas E olha Que não foram pequenos Os problemas que ele resolveu É 13, Gilmar Tato é meu prefeito Ei, São Paulo te chama É 13, coração trabalhador É 13, coração trabalhador É 13 É 13